Então você foi lá, trabalhou, juntou o dinheiro e comprou um iPhone E aí lembrou, nossa pode ser que eu seja assaltado amanhã Quem sabe eu deva fazer um seguro É meus amigos, eu tô passando por isso E vou falar pra vocês a minha opinião Fazer ou não fazer seguro do iPhone Ah, vai lembrar que essas dicas valem pra todos os celulares Mas aqui eu vou focar no iPhone porque é o celular que eu tô no momento iPhone 14 Pro Max, maravilhoso Sabemos que qualquer celular top de linha é caro no Brasil e na maior parte dos países Mas o iPhone se supera, é muito caro Então comprar ele e do nada perder um dia é de cortar o coração E fazer a gente pensar, será que eu devo fazer um seguro? Aí você tá agora me perguntando, mas Edu, existe seguro pra iPhone? Existe seguro pra celular? Existe, inclusive eu já fiz uma vez Fiz pela Pier, foi há uns 3 anos atrás Quando eu tive o Samsung Galaxy S21 Ultra Na época, eu não me lembro o valor que eu pagava Mas não era um valor tão alto, era um valor legal pro valor do aparelho Tinha franquia, pra quem não sabe a franquia é tipo assim Se me roubar o celular, eu pago um certo valor E a seguradora, no caso a Pia, ela completa Então por exemplo, eu tava vendo aqui o seguro do iPhone E dependendo da seguradora, você vai pagar de 100 a 200, 250 reais por mês E aí se te roubarem, você vai pagar mil reais, 1.500 de franquia Então você paga 1.500 e a seguradora te dá o resto Então o celular custa 10 mil, você vai pagar 1.500 da franquia Pra ativar o seguro e você ter outro celular E aí você vai receber os outros 8.500 Algumas seguradoras você ativa o seguro e já tá valendo a partir dali E outras perdem um prazo Então você ativa, paga e depois só de 30 dias começa a valer Eu fiz a pesquisa em várias seguradoras na madrugada passada Eu sou um cara noturno, então esse vídeo mesmo eu estou gravando agora É meia noite e meia Então eu sou estranho, tô sempre de madrugada fazendo as coisas Então ontem eu separei a minha madrugada pra pesquisar seguro pro iPhone 14 Pro Max E o seguro mais barato disparado no dia que eu fiz essa pesquisa Pode mudar, então dá a sua analisada Eu vou colocar todos os sites seguros que eu descobri aqui embaixo Não ganho comissão de nenhuma, elas nem me conhecem Foram as que eu conheci, que eu pesquisei E as que eu vi que dá pra confiar Vi reclame aqui, vi tudo, então as que eu vi que são confiáveis vou deixar aqui embaixo A mais barata de todas é a Nubank O seguro celular da Nubank Apesar de eu ter feito no passado seguro pra um celular Samsung que eu tive pela Pia Foi uma das mais caras desse ano Então me desestimulou bastante E também, alguns anos atrás, quando eu tive esse seguro da Pia Valia pro mundo todo Então se você estivesse viajando pra fora Você teria seguro também Caso acontecesse alguma coisa Mas pelo que eu vi, agora só vale dentro do território nacional Mas vamos lá Vale ou não vale a pena fazer seguro? É muito relativo, porque depende também muito do dia a dia Da sorte, do que você passa no seu dia Você sai todo dia, você anda a pé sozinho A sua região é perigosa, não é perigosa Porque às vezes uma região também é segura E você dá azar de naquele dia, naquele momento Tá passando num lugar seguro e acaba sendo saltado Pode acontecer isso em qualquer lugar do mundo E o Brasil é um dos lugares onde se mais roubam celulares Infelizmente, eu amo nosso país Mas infelizmente isso acontece Então é muito triste Então a gente fica com medo de perder celular de grande valor Porque a gente vai lá, junta, conquista coisa, né O item, no caso do celular E depois pode perder um piscar de olhos Então a gente fica com esse medo Só que o seguro, às vezes, ele não vale muita pena Porque eu já vi, por exemplo, na minha pesquisa de ontem Um seguro que você pagava 250 reais Claro, ele valia, além de furto, roubo Ele valia também pra dano Então deixou cair, quebrou, entrou na água A proteção não funcionou e estragou ele Você recebe outro valor ou um salário parecido Então tem isso Você pode fazer o seguro só pra roubo Só pra furto, só pra roubo e furto E também só pra danos Claro, depende da seguradora Mas geralmente é assim E nesse caso que eu tô falando, então, dessa seguradora Que agora eu não me lembro qual que foi delas Tinha esse seguro completo Furto, roubo e também danos Aí você pagava 250 reais por mês E aí depois tinha que pagar quase 3 mil reais de franquia Que é aquela taxa que você paga pra ativar E aí depois eles pagavam o resto Mas vamos dizer assim, ó Se você pegar 250 reais em um ano Todo mês pagando 250 reais vezes 12 Vou fazer o cálculo aqui, não sou muito bom de matemática Ó, 250 vezes 12 Já dá 3 mil Você tinha que dar mais 3 mil de franquia Daqui um ano, o iPhone 14 Pro Max Ou qualquer iPhone que você for fazer o seguro Vai baixar de preço Então nesse momento o iPhone 14 Pro Max Versão 256 GB Já é achado a 9 mil, 9 mil e alguma coisa nas promoções Só que só de seguro Se você tiver que ativar a franquia no valor que tá aqui Em um ano Você já pagaria 6 mil reais Então aí eu acho que acaba ficando muito pesado Não vale a pena Vale mais a pena você guardar esse dinheiro no banco E aí se roubar Você vai lá e tira do banco e compra outro Mas é claro Isso sendo otimista Que você vai ser roubado só daqui a um ano Pode ser que você seja roubado amanhã Pode acontecer Aí esse cálculo todo vai pro brejo Então essa parte do seguro é muito relativa E vai fazer você quebrar a cabeça Agora deixa aí nos comentários Qual a sua opinião sobre seguro de celular Vale a pena, não vale a pena Comente aqui pra gente trocar essa ideia Porque ao mesmo tempo que eu fico inseguro E penso, vou fazendo seguro Eu fico pensando Bah, mas é um dinheiro que eu tô botando ali Que talvez eu não Muito provavelmente eu nunca vou usar Porque eu tenho, sei lá, 10 anos E nunca foi roubado, por exemplo Então isso faz eu pensar que Tô botando, entre aspas, dinheiro no lixo Mas ao mesmo tempo eu tenho aquele lado que Por exemplo, no meu carro eu tenho seguro A minha casa eu tenho seguro Eu tenho seguro pro conteúdo da casa Por quê? Porque se alguma coisa acontecer Eu não tenho uma grande perda Então se entrar alguém no lugar que eu moro E roubar tudo Fizer, sei lá, botar fogo Coisa Eu recebo dinheiro de novo Pra fazer tudo de novo Eu não tenho que começar do zero Então eu tenho esse pensamento em mim Que faz eu ficar mais tranquilo Tendo seguro Mas aí o celular parece que Eu, ai, fico muito na dúvida Então isso depende pessoa pra pessoa Mas agora eu vou fazer um seguro aqui Do Nubank com vocês Pra mostrar os valores Que vão aparecer aqui pra mim E já vamos ativar E vamos ver o passo a passo De novo Não tô sendo pago Nubank nem me conhece Só sou cliente normal deles Nem tenho muito limite no meu cartão Porque eles não me amam muito Mas como foi o seguro mais barato E eu posso cancelar a qualquer momento Então eu posso fazer o seguro O contrato é de 12 meses Mas você pode cancelar a qualquer momento Então eu vou fazer o seguro Vou manter ele pelo tempo que eu achar necessário E aí quando eu me sentir mais seguro Ou não Eu cancelo Ou também continuo Não sei Ah, aí tem um ponto importante também O contrato é de 12 meses E o valor do seguro mensal Vai continuar sempre o mesmo Até o final desses 12 meses Então se o iPhone do nada Cair de preço daqui a um ano E você renovar seu contrato Pelo valor anterior Você vai continuar pagando aquele valor Então tem que ficar ligado nisso também É bom de vez em quando Dar uma olhada ali no valor do iPhone Pra ver se tá valendo Porque daqui a pouco você Quer ficar super segurado O resto da sua vida Vai renovar o seu seguro Pro resto da vida 10 anos pagando Só que o iPhone já tá valendo Um terço do que era Há anos atrás E aí você tá pagando Muito mais por mês Tipo o mesmo valor sempre Então fica de olho Eu gostaria A cada meio ano Poder recalcular Esse valor do seguro Por conta da mudança De preço dos celulares Em geral iPhones Perdem menos valor Do que outras marcas Mas também perdem Então eu acho Seria mais justo O valor não ser fixo Por um ano Assim de tempos em tempos Dá uma reavaliada Uma recalculada nisso Mas não funciona Mas vem comigo E vamos ali pro aplicativo Do Nubank Então vamos lá iPhone 14 para Max Com a tela sempre ligada Ela fica assim Mostrar mais uma vez pra você Que tá chegando aqui Pela primeira vez no canal Inclusive convido você A... Aqui os cálculos Que eu tava fazendo antes Convido você a se inscrever Aqui no canal Eu falo só de iPhone E produtos Apple Aqui temos o meu filho O Bonestor tão lindinho Agora então vamos ao aplicativo Do Nubank Está aqui Então vamos fazer aqui O desbloqueio Pela face Então já fez o desbloqueio Abrindo o aplicativo Você vem aqui Nessa parte da cifra Você vem aqui embaixo Bem no centro E aqui teremos seguros De vida E seguro celular Então vamos conhecer O seguro celular Nessa parte ele já explica Nubank celular seguro Um seguro pra quem tem O dia a dia na palma da mão A tranquilidade que você precisa Para usar o celular Quando e onde quiser Produção completa de verdade Não acreditamos em meio seguro Cobrimos danos acidentais E todos os tipos de roubo e furto Isso aqui é mais ou menos estranho Porque por exemplo Eu li lá embaixo Né? Nas entrelinhas Que se você deixar o seu celular No carro sozinho E aí você sair Por exemplo Foi no mercado Deixou o celular dentro Se alguém entrou no seu carro Roubou o seu celular No caso furtou A palavra seria furtar Você não estava no carro O celular estava lá Aí eles meio que alegam Se eu não me engano É descuido Alguma coisa do tipo E aí não vale Tá? Então você Ele vale pra furto Ele vale pra roubo Mas você tem que estar Por exemplo Você está num restaurante Chega alguém Pega o seu celular e sai Ou alguém vai lá Empurra você Puxa o seu celular e sai Sabe? Então funciona pra tudo Só não pode deixar abandonado Num lugar Tipo que nem no carro E aí sair Alguém quebrou o vidro E levou o seu celular Isso aqui Eles não cobrem Tá? Preços que cabem no seu bolso Aqui sim é verdade Realmente Não é que caiba Ele cabe no bolso Mas o ponto que eu acho interessante É que realmente A diferença de preço Baseado na pesquisa que eu fiz ontem O Nubank é o melhor É o mais barato Assistência 24 horas Então não importa se é feriado Não importa o horário Você vai ter assistência deles Nada de fidelidade ou multa Apesar do contrato ter 12 meses Então o valor que você vai pagar É por 12 meses Mas você pode cancelar No primeiro mês No segundo mês Não tem problema nenhum Você pode cancelar A qualquer momento Esse contrato é só Pra o valor E tá tudo certinho A sua pólice de seguro Cobertura internacional Pra quem viaja Isso é muito bom Tá? Então se você viaja Bastante é legal Independente do lugar Que você for Você vai ter o seguro Tudo simples e fácil Em um só lugar Então você faz pelo aplicativo Mesmo tudo Então isso eu achei bacana Vamos agora simular então Descobrindo a marca do celular Analisando o modelo Tudo pronto Então ele automaticamente Faz isso Ontem As outras que eu fui ver Você tinha que botar manualmente E aí tem o perigo Vai que você bota a versão errada E coisa depois perde seguro Então aqui ele vê automaticamente Já viu ali ó Apple iPhone 14 Pro Max Aqui então temos aqui Roubo, furto e danos Aqui é o seguro completo 91,50 Eu acho sim Um valor alto Eu acho que é um valor alto Mas como no Brasil Infelizmente Temos muito roubo de celulares O seguro acaba ficando mais caro O seguro por exemplo Em porcentagem do valor Do bem De um carro Ou de casa É muito mais barato Outro ponto que eu achei Muito interessante É que você pode mudar a franquia Aqui eu tenho 2.310 de franquia Ou seja Fiz o seguro Tô pagando os 91,50 Todo mês E roubaram o meu celular Quando eu assinar a garantia Pra eles me mandarem o celular novo Eu tenho que pagar 2.310 Que é uma parte Pra justamente evitar Evitar fraudes Então tinha muita gente Antigamente Que fazia fraude Dizia que tinha sido roubada E aí botaram a franquia Todas as seguradoras Todo tipo de seguro tem isso Carro, casa, todo mundo Então entenda a sua franquia Aqui ele explica o que é franquia E você pode escolher Se você quer pagar Um valor menor por mês Mas ter uma franquia um pouquinho maior Ou se você quer pagar Um pouco mais por mês E uma franquia menor Então por exemplo Aqui no tradicional Você vai pagar 91,50 por mês E se você for roubado Você paga uma taxa De 2.310 Lembrando O aparelho hoje Vale mais ou menos Custa mais ou menos De 9,5 A mais de 10 mil Nesse modelo Então é um aparelho caro Então Você saber que Vai entrar Se roubarem 2 mil Claro que é ruim Mas pelo menos Não vai entrar com 10 mil Pra comprar outro aparelho igual Aqui nós temos a menor franquia 1.540 Aí você vai pagar por mês 109,30 Aumenta então Quase 20 reais ali De um pro outro no mês Mas a franquia cai bastante Cai quase 800 reais Cai 760 reais aqui Se meu cálculo estiver correto Eu prefiro Prefiro deixar a franquia Um pouco mais alta Porque a chance de ser roubado Eu acho que é menor Porque aqui você vai pagar Um pouco mais Mas aí depende da sua cabeça também Depende de como você vai usar O seu psicológico Pra acreditar nisso aqui Eu vou ser sempre otimiza Então Vou fazer o seguro Mas vou pagar um pouquinho menos Mas também Se me roubarem O talagaço vai ser maior Na hora de pagar Então vamos voltar aqui Já escolhi a minha franquia 2.310 Vamos agora Pra parte de coberturas Aqui você pode selecionar Podemos deixar roubo e furto E danos acidentais Ou podemos deixar só um Por exemplo Vamos deixar só danos acidentais Então Nós temos aqui Uma mensalidade De 56,70 A franquia continua a mesma Mas o valor mensal Muda um pouco Ou você pode fazer o contrário Deixa roubos e furto E tira danos acidentais Eu nunca quebrei celular nenhum meu Ah, na verdade Uma vez Muitos anos atrás Eu deixei cair na privada E a tela ficou meio esquisita Mas faz muitos anos Então não vou considerar Faz de conta que eu nunca fiz isso Então Eu sou otimista Eu deixaria só roubo e furto Fica 70 com 20 por mês Mas vai que quebra a tela Aqui cobre tela Quebra de tela Entrou na piscina Estragou o celular Mesmo tendo Por exemplo Garantia ali né Tipo Proteção Vai que não dá certo Não protege né Então aqui seria legal Fazer isso aqui Eu fico muito na dúvida Porque o que eu mais tenho medo Hoje tendo um celular caro É o roubo e furto Muito mais do que danos acidentais Mas vai que dá aquela bobeira E deixa ela cair Então isso aqui faz eu pensar Em fazer o seguro completo Vale lembrar que Antes de selecionar Esse seguro da Nubank Apesar de gostar muito Do banco do Nubank Eu dei uma analisada Quem foi cliente Dei uma olhada no reclame aqui Dei uma olhada em feedback Na internet De quem já foi cliente E precisou acionar o seguro E todo mundo falou muito bem Que recebeu o celular em 5 dias 3 dias 7 dias E que deu tudo certo Só teve uma pessoa Que falou que não foi atendida E realmente ela ficou muito triste Porque ela não leu Nas entrelinhas Que se você deixar o celular Abandonado em algum lugar E quando você voltar Ele não estiver mais lá Você não tem seguro Então você tem que estar Com o celular no seu bolso Com você cuidando Tem que ter responsabilidade Então por exemplo Não deixa no carro sozinho Não deixa em uma mesa Num barzinho Então assim Esteja cuidando do seu celular Que aí você vai ter o seguro Ninguém mais falou nada Só esse caso Que a pessoa deixou dentro do carro Saiu Foi no mercado Sei lá o que Quando voltou Tinha um quebrado o vidro Levar o celular Aí o seguro não cobre É o único Pelo que eu vi ali É o único que não cobre Mas dá uma lida Bem direitinha no seguro Antes de contratar Pra ter certeza Beleza? E tem o chat também Do Nubank Que você pode conversar com eles Agora vamos voltar aqui Então eu vou em continuar Eles pedem pra checar O e-mail do celular Então vamos autorizar Lembrando Cada celular Tem só um e-mail Então é como se fosse O RG do seu celular Então não tem como você fraudar Eu sei que quem está assistindo Este vídeo Nunca faria isso Mas já estou deixando claro Que não tem como Se você não souber Aqui ele explica Onde fica o e-mail Como você faz pra saber Então ele dá até Esse videozinho aqui Pra mostrar pra você Então agora eu vou fazer Aqui o que ele disse Eu tenho que ir lá Em configurações Geral Sobre E eu encontrei o e-mail Infelizmente eu não posso Mostrar pra vocês Por motivo de segurança Nunca mostro seu e-mail Pra ninguém Vou colar meu e-mail Aqui na parte Que ele pede Agora ele pergunta A forma de pagamento Você pode pagar Até mesmo com o próprio Cartão Nubank Então já vou colocar aqui E aí eu vou receber na fatura O valor mensal Aqui ele fala O valor que ficou seguro Mais o IOF E aí o valor total O valor total É aquele que a gente já viu Anteriormente 91,50 Ah e aqui tem um ponto interessante Que eu não tinha visto Porque eu não vim Até essa parte final aqui E ele informa Que a parte ali Da sua participação Caso você Tenha um celular roubado Que é aqueles 2.310 Você pode parcelar Em até 3 vezes Então já melhora um pouquinho Na hora de pagar Se você perder um celular De 10 mil 5 mil 6 mil Você ainda puder Parcelar um pouquinho Sem juros A sua participação ali Da franquia do seguro Já ajuda Isso eu não sabia Isso é legal Lembrando No seguro da Nubank Nós temos um período de carência De 30 dias Ou seja Você faz o seguro agora Paga agora E ele só vale A partir de 30 dias Então você tem que agarrar Seu celular durante 30 dias Para não ser roubado Não quebrar a tela Não fazer nada Por 30 dias Você não pode nada acontecer com ele Porque senão você não tem seguro É esse tempo aí Ou como é que a gente chama Período de carência Por último ele informa aqui Que você pode cancelar o seguro A qualquer momento Apesar do contrato de 12 meses Tá Então você pode cancelar amanhã Se quiser Vamos lá então Contratar seguro E vamos ver o que acontece agora Deixa eu ver aqui Ah Tem que digitar a senha do cartão Seu seguro está sendo processado O processo de confirmação do seguro E emissão do certificado Pode demorar algumas horas Fique tranquilo Que te avisaremos Quando for finalizado Então seguro contratado Em 30 dias Posso ser roubado Mas não vou Porque eu sou um homem de sorte Eu acredito nisso Então eu vou continuar me cuidando Mesmo tendo seguro Não vou dar bobeira Deixo essa dica pra você Ah eu tenho seguro Vou andar com o celular Vou tirar foto por tudo Não sei o que Viu que está numa área Mais ou menos estranha De noite Não sei o que Não está se sentindo muito seguro Não dá bobeira Não dá bobeira Até porque Não é legal ser roubado Fica uma coisa negativa No nosso mental Então Fique mais tranquilo Mas não dê bobeira Não fica Ah eu tenho seguro Então pode me roubar Não Fica tranquilo Tá Age normalmente É roubada É um saco É a Amanda foi roubada No Chile Tá Amanda foi roubada No segundo dia do Chile Nós fomos visitar lá Fazer uma viagem Trinta e pouco dia No primeiro dia Ela perdeu o celular Eu falei Mas o que nós vamos ter No último País muito bom Se vocês quiserem Um dia a gente faz um vídeo Contando essa história Então meus amigos Agora vou mostrar por último Como ficou meu aplicativo Alha de seguros Agora não tem mais contratar Aqui Já está contratado Quando você clica Fica ali o valor mensal E aqui fica Ver cobertura Daí ele fala Tudo que você tem Eu fiz o seguro completo É disparado O seguro mais barato Que eu testei Pro iPhone 14 Pro Max Cada seguradora varia O valor A região Você tem que botar O seu CEP Pra eles verem como que é Se é uma região muito segura Se não é segura Inclusive deixa aí Se você tem o iPhone 14 Pro Max De 256 GB Quanto ficou o seu seguro Se você fez na Nubank Ficou o mesmo valor Ficou mais barato Ficou mais caro Comenta aqui embaixo Bom espero que esse vídeo Tenha sido útil pra vocês Conversamos um pouquinho Sobre seguro de celular Algumas pessoas nem sabem Que isso existe Mas existe E é bom Em alguns casos é bom ter Se você Seu 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 mental Vai ficar mais tranquilo É bom ter e tudo mais Se perder tem outro Recebe outro celular Então é mais ou menos isso Espero que você Tenha gostado do vídeo Espero que tenha ajudado você Nessa decisão Comenta aí se você Faz seguro de casa Carro Celular Ou não É vida louca Não faz seguro nenhum Eu gosto de fazer seguro Mas o seguro celular Eu ainda acho que o valor Tá muito alto Mas esse da Nubank O valor é menor Então ele é menos da metade De uma das seguradoras Que eu cotei Então isso já facilita um pouco Mas eu ainda acho Que 91 por mês É caro Um forte abraço E até o próximo vídeo Fui